O que está passando? Quantas vezes você já chorou E esperou o que ele prometeu Mas cansado está se perguntando Até quando? Não entende o porquê da demora Pensa que ele não te ouve quando ora A sua esperança cada dia morre Um pouco mais Não percebe que ele te responde Através de sinais A resposta de Deus pode estar no louvor Seu vizinho escuta No bufleto que te entregaram na rua E sem lera amassou Jogou fora e esqueceu Pode estar no olhar, no agradecimento Daquele darilho ou naquele odiano Que ouviu do seu filho Até no livramento que hoje recebeu E você ainda espera Sua resposta de Deus Não entende o porquê da demora Pensa que ele não te ouve quando ora A sua esperança cada dia morre Um pouco mais E não percebe que ele te responde Através de sinais A resposta de Deus pode estar no louvor Seu vizinho escuta No bufleto que te entregaram Na rua e sem lera amassou Jogou fora e esqueceu Pode estar no olhar, no agradecimento Daquele darilho ou naquele odiano Que ouviu do seu filho Até no livramento que hoje recebeu E você ainda esperando A resposta de Deus